Eu transmiti de alguma maneira essa coisa da paixão pela vida, que a relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, ela necessariamente tem que ser uma relação amorosa. Eu acho que a questão masculina hoje, às vezes ela está muito reduzida a um clichê que é muito nocivo para todas as partes. É óbvio que a gente está vivendo uma reflexão muito grande sobre essa questão social do masculino. Acho isso muito importante, mas o masculino tem uma essência extraordinária. Eu acho muito bonito esse programa, a ideia desse programa. Porque o masculino é, de fato, uma referência fundamental para qualquer um de nós. As pessoas não podem ver o masculino necessariamente, às vezes, como uma coisa negativa, depreciativa, Jamais construiremos uma democracia se a gente não enfrentar, assim, de cara, no olho, essa questão do racismo no Brasil. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Clara Santos e Vitor Vieira. Obrigado pela sua companhia nesse espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo o mundo. E continuamos as comemorações do nosso primeiro ano de resistência na podasfera. E, por isso, queremos te ouvir. Um ano de Almasculina, por Davi Júnior. Nosso convidado do quarto episódio. Almasculina é um espaço de escuta. É um espaço onde a gente consegue expor nossas dores, nossos amores, nossos afetos e... Sem julgamento, sermos livres para falar o que a gente acha que é ser homem nos dias de hoje. E, ao mesmo tempo, é uma evolução. Porque, quando você se ouve, depois de um tempo, você vê que, diariamente, quando você vai disposto a mudar, você pode ser... pode estar se transformando. Estar se transformando numa pessoa melhor. Tanto de acordo com o que você acredita, quanto ouvindo o que os outros amigos dizem em seus depoimentos. E é muito interessante como a vivência de cada um reflete nas nossas vidas, reflete na nossa vivência e faz a gente transcender algumas coisas sobre a masculinidade que nos foi ensinada. A alma masculina é necessário. Esse diálogo entre homens é fundamental para a gente ver que muito do que a gente aprendeu não pode nem precisa ser aplicado mais. É um crescimento gigante ver que a gente está conseguindo se predispor a dialogar hoje em dia, se ouvir, trocar experiências, trocar afeto e crescer junto como homens de 2020. Sou muito feliz de poder fazer parte desse um ano, desse projeto tão bonito. Obrigado. Obrigado você, Davi, pelo carinho de sempre. Então, faça como o Davi Júnior e nos envie um vídeo ou um áudio para contato arroba concultura.com.br contando o que é a alma masculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. Então, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida e revisite os episódios anteriores. Acompanhe as nossas dicas nas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo e se inscreva no nosso canal no YouTube. Você ainda pode nos enviar perguntas, comentários e sugerir convidados. E não se esqueça, marque cinco pessoas nos nossos posts e leve a masculina para mais gente. E quinzenalmente, às sextas-feiras, temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Cultura Adoria idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Almasculina. E hoje eu estou aqui direto de São Paulo para conversar com ele, que está direto de Belo Horizonte. Coração palpitante, porque esse episódio vai ser muito especial. Bem-vindo, Eduardo Moreira! Obrigado, querido. Um prazer estar aqui hoje. Nossa, eu estou achando uma delícia essa conversa, que demorou para acontecer. Eduardo, antes de qualquer coisa, para quem deste planeta ainda não sabe quem é o Eduardo Moreira ou quem tem essa lacuna no currículo cultural brasileiro, quem é o Eduardo Moreira, quem é o Grupo Galpão, como é que você gostaria de se apresentar? Ué, eu sou ator, diretor, também dramaturgo, escrevo textos. Sou fundador do Galpão. Quer dizer, a minha vida artística está muito associada ao Galpão também. São 38 anos de atividade ininterrupta. Aliás, o Galpão nunca esteve tão distanciado entre si. Nesses 38 anos nunca aconteceu da gente se distanciar, porque o nosso trabalho é permanente, é diário. E essa pandemia aconteceu, essa loucura toda aí que a gente está separado, trabalhando virtualmente. O Galpão é um grupo que tem aí uma história muito bonita, muito importante no teatro brasileiro, no teatro, acho que mundial também, pelas próprias experiências que o Galpão teve internacionais, muito importantes. Eu gosto muito do cinema também, trabalho muito com o cinema, tenho feito muitas experiências. Recentemente fiz um filme lindo como protagonista com o Elvis Raton, o Lodo. Uma semana atrás, eu estava terminando uma experiência com a Bárbara Paz também, em Ouro Preto, voltando a filmar. Fiquei muito feliz com isso. Sou mais do teatro, mas também muito ligado ao cinema também. Tenho uma paixão muito grande pelo cinema. Você falou do cinema, eu tenho uma mensagem aqui para você que explica um pouco do porquê o Eduardo está aqui com a gente, não é masculina. Vamos ouvir essa mensagem, Eduardo. Elvis, quem você gostaria de indicar para estar aqui no Almasculina, para ter essa conversa comigo? Eu queria te indicar um ator do Galpão, o Eduardo Moreira. Eu acho que é um... Eduardo, além de ser um grandissíssimo ator, um grande ator, é um homem muito sensível, sabe assim, é alguém que eu gosto muito de conversar, de estar com ele. Eu acho que seria uma ótima... uma ótima dica para o Almasculina. Maravilha. Eu achei super carinhosa. Esse episódio foi incrível com o Elvésio, porque a gente fez um retrospecto da carreira dele e os temas vieram a partir dos filmes dele e quando ele te indicou, eu achei uma escolha muito acertada. Esse trabalho com ele foi muito lindo, assim, é uma adaptação, né, de um conto do Murilo Rubião, um autor mineiro, belo-horizontino, muito importante, muito pouco conhecido, né, infelizmente, o Brasil desconhece muito seus autores, né, sua cultura. E eu achei muito oportuno, assim, o Elvésio roteirizar, né, esse conto do Murilo e foi realmente um filme maravilhoso, assim, vai até ser exibido agora no Festival de São Paulo, em outubro. Foi muito feliz, assim, esse momento de trabalho com o Elvésio. Eu já tinha feito o batismo de sangue com ele, né, tem uma relação muito bonita com o Elvésio. Acho o Elvésio um grande cineasta, um grande homem, assim, da cultura brasileira, do cinema brasileiro. Fiquei muito feliz com essa experiência. Para você que ainda não conhece a obra do Elvésio Raton, vai lá no episódio 9 da O Masculina, que tem um apanhado dessa trajetória incrível desse superartista. E o Eduardo, gente, são 24 espetáculos, preparando aí o 25º, ator premiado, diretor, dramaturgo e também fundador de um dos grupos que foi um dos primeiros em língua não inglesa a apresentar no Globe Theatre, em Londres. Algo de Shakespeare, né, que eu acho isso uma das coisas mais marcantes, assim, da história do grupo. Como é emocionante ter acompanhado esse momento. O orgulho danado, né, não só de ser mineiro também. Não posso deixar de falar que grande parte da minha formação, só dentro do espaço do Galpão Senhor, que é um espaço do Grupo Galpão, eu formi dois coletivos, dois grupos teatrais e é minha escola, assim, não só como artista, mas como vida. Eduardo, quais foram suas primeiras referências de masculinidades? Ah, eu acho que a primeira referência é o meu pai, né? Meu pai era um homem, assim, muito justo, uma pessoa muito correta, que tinha muito intelectual, deu aos filhos uma formação muito grande, acho que criou uma coisa de uma família. Era um homem, assim, num certo sentido, tradicional, mas nem tanto tradicional, porque era um homem que tinha ideias muito socializantes, nesse sentido, de uma preocupação social, de uma preocupação com o semelhante. Então, eu acho que isso me marcou muito, e como ele tinha também coisa de uma preocupação de dar uma oportunidade aos filhos, de escolher o que eles quisessem fazer, sem nenhum tipo de constrangimento ou restrição, né? Então, ele sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Foi uma coisa extraordinária, assim, ter um pai desse nível, assim, com essa sensibilidade, com essa preocupação, com essa abertura para o social. Eu sempre tive muitas referências no artístico, no nível das ideias também, né? Eu lembro que um homem que me marcou muito foi o Jean Paul Sartre. O Sartre era um verdadeiro mito, assim, intelectual, na década de 70, né? Eu tenho uma lembrança muito bonita, assim, quando o Sartre morreu. O Sartre morreu em 1980. Eu era estudante na Faculdade de Filosofia, na famosíssima Fafiche, aqui em Belo Horizonte. E eu lembro que eu cheguei na faculdade de manhã, no dia da morte do Sartre, e estava tendo uma espécie de uma celebração, não um culto, porque o Sartre era ateu, né? Eu assisti essa celebração ao lado da Sônia Viegas, que era uma professora extraordinária também da Faculdade de Filosofia. Eu fiz filosofia, né? Eu sou formado em filosofia. E foi uma coisa realmente extraordinária, assim, por exemplo, um homem que me marcou muito, assim, o existencialismo, essa coisa, assim, antirreligiosa, assim, de que a existência precede a essência, né? Uma reviravolta filosófica também, pensador, a própria relação dele com a Simone de Beauvoir, né? Uma relação aberta, né? Os dois tinham amantes, Quer dizer, viviam, assim, uma relação muito aberta. Isso foi muito marcante para mim, assim. Como outros também, claro, assim, né? Uma pessoa como Carlos Drummond de Andrade, pessoas extraordinárias, os próprios mineiros, assim, que foram para o Rio de Janeiro, Otto Lara Rizende, Hélio Pelegrino, Paulo Mendes Campos, né? E, obviamente, o teatro, também, né? Homens, assim, como Zé Celso, Martinez Correia, Paulo José. Com alguns deles, eu tive a felicidade de depois trabalhar, como foi o caso do Paulo, né? Com quem, assim, acompanhei muito o trabalho do Paulo junto com o Galpão. Fiz praticamente assistências dele em dois espetáculos, né? Isso, para mim, foi sempre um motivo, assim, de aprendizado muito grande, né? Mas você teve alguma influência direta ou indireta de sua família na sua vocação? Não, não tive nenhuma, assim, a minha família não tem, assim, nenhuma ligação com as artes, com o teatro, né? Meu pai era advogado. Tive uma proximidade muito grande com essa coisa do teatro, a partir da escola, né? Aí a gente vê, por exemplo, como é importante essa coisa da escola na vida das pessoas, né? A educação, o professor. E eu tive, assim, alguns professores que me encaminharam muito. Também os professores são importantes, né? Como referências masculinas, assim, de formação, né? Eu tive professores, assim, muito sensíveis que me trouxeram muito uma coisa de preocupação com o conhecimento, com o estudo, a produção do conhecimento como algo que traga justiça social, que traga compreensão ao outro, né? Eu sou educado pelo... Eu tenho uma educação religiosa, assim, os jesuítas, né? De certa maneira, assim, os jesuítas, a primeira coisa que os jesuítas me ensinaram foi realmente ser ateu, assim, ou pelo menos desconfiar da existência de Deus, né? É uma coisa... Santo Inácio, não é isso? Santo Inácio. Eu comecei no Santo Inácio e depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, né? Porque a minha família veio morar em Belo Horizonte e eu continuei com os jesuítas no Colégio Loyola. E, realmente, eu sou bastante convictamente ateu, assim, não acredito em Deus. Claro, tenho uma compreensão, assim, por toda essa coisa católica, cristã, enfim. Como todas as religiões, eu acho que são leituras, assim, muito bonitas do mundo, né? Do homem. Trazem coisas, assim, muito interessantes. Então, isso tudo, eu acho que foi muito importante. E foi na escola que eu tive, assim, uma certa paixão com essa coisa do teatro, né? Essa paixão pelo palco, né? O palco é, de fato, um lugar muito apaixonante, né? Quando você entra no palco, alguma coisa te move ali, que é uma coisa muito intensa, muito essencial, assim. Quer dizer, ou você abraça definitivamente aquilo, ou, realmente, aquilo não te toca, ou você sai correndo daquilo ali, porque é muito intenso, né? O teatro é um fenômeno muito intenso, muito bonito. E o teatro, de fato, ele me arrebatou, assim, eu gosto muito do teatro, assim, o teatro é a minha vida, assim, por mais que tenha outras coisas, assim, mas o teatro é o meu lugar, assim, onde eu me sinto pleno e convictamente pleno, né? Ainda bem que você foi arrebatado, a gente agradece. Você comentou aos professores, o Diogo Lara, que é um neurocientista, psiquiatra e escritor, do último episódio, ele falou muito da influência dos professores. Aspas. A mente contemporânea poderia desejar descrever um intercâmbio entre pai e filho como uma aproximação de atitudes, uma imitação. Mas eu creio que ocorre uma troca física como se uma substância estivesse passando diretamente para as células. O corpo do filho, não sua mente, recebe. e o pai fornece esse alimento em um nível muito abaixo da consciência. O filho recebe uma cura, não por imposição das mãos, mas do corpo. Suas células recebem o conhecimento do que é um corpo masculino adulto. O corpo mais jovem aprende em que frequência o corpo masculino vibra, começa a compreender a canção cantada pelas células masculinas adultas e como dançam as encantadoras, elegantes, solitárias, corajosas e semi-envergonhadas moléculas masculinas. Durante os longos meses que o filho passou no ventre da mãe, seu corpo afinou-se bastante bem com as frequências femininas. Aprendeu como as células da mulher transmitem, quem se inclina ante quem naquele campo de ressonância, que animais correm pela clareira reovada, o que o corpo escuta à noite, quais os seus medos superiores e inferiores. Confirme se torna o corpo do filho antes do nascimento e depois um bom receptor para as frequências superiores e inferiores da voz materna. Ou o filho sintoniza essa frequência ou morre. Lentamente, com o passar de meses ou anos, as cordas corporais do filho começam a vibrar em consonância com o corpo masculino mais velho, um corpo por vezes imperioso, de um humor difícil, irreverente, irritado, teimoso, impulsivo, amante do silêncio. Tanto as células masculinas quanto as femininas encerram uma música maravilhosa, mas o filho precisa vibrar na frequência masculina tão bem quanto na feminina. Os filhos que não tiveram passado por essa ressintonização sentirão fome de pai durante toda a vida. Creio que chamar esse anseio de fome é exato. Ao corpo do jovem faltam sal, água ou proteínas, exatamente como faltam proteínas ao corpo e ao aparelho digestivo inferior de uma pessoa faminta. Se não as encontrar, o estômago acabará devorando os próprios músculos. Esses filhos famintos se juntam em torno de homens mais velhos como desabrigados em torno de um caldeirão de sopa. Como os desabrigados, eles se envergonham da sua condição e essa vergonha é sem nome, amarga, inexpurgável. Por mais que se solidarizem com seus filhos famintos, as mulheres não podem substituir para eles essa substância específica que lhes falta. Mais tarde, o filho pode tentar consegui-la de uma mulher da sua idade, mas também isso não será possível. João de Ferro, um livro sobre homens de Robert Ply. Nossa, que lindo. Que lindo esse livro. Esse livro é do poeta, ensaísta e ativista americano Robert Ply, que foi indicado pelo Arrante, do podcast Homem Autêntico, que participou aqui com a gente da quarta live. E é uma publicação de 1990 e ela ainda é tão atual porque ela é um resultado de dez anos de pesquisa sobre o que ele chama de masculinidade real, que é aquilo que está escondida pelos estereótipos. E aí, nisso, ele recolga mitos, lendas, contos de fadas, histórias do folclamento, folclore para buscar novas formas de agir. É como se ele propusesse novas formas de ser do masculino quando as imagens da masculinidade difundidas pela cultura popular, o machismo, a misoginia, enfim, já estão desgastadas e não são mais confiáveis, elas devem ser revistas e atualizadas. É muito interessante que ele vai trazer nessa coisa quase mítica, que para a gente do teatro já é um pouco familiar, né, essa relação. Muito lindo, muito lindo. Sobre essa coisa dos fios, dessa conexão entre pai e filho, você já fala um pouco do que você herdou do seu pai. E o que o João, o seu filho, herdou de você? Você consegue perceber? Herdou principalmente um amor muito grande pela vida, né? Está morando em Portugal, está fazendo uma pós em produção cultural, né? Então, seguindo aí os nossos caminhos, né? Uma pessoa muito amorosa, muito ligada ao mundo. É exatamente isso que você falou, por exemplo. Cada projeto teatral, cada projeto de vida que a gente faz é um projeto, acho que, de amor à vida, nesse sentido. Pode parecer um pouco clichê falar isso, mas a verdade é essa. A gente se coloca nesse universo da produção, por exemplo, artística, que é um universo de autoconhecimento, um universo também de abertura para o mundo, de trazer uma amorosidade para o mundo. Eu acho que a questão masculina hoje, às vezes, ela está muito reduzida a um clichê que é muito nocivo para todas as partes. O masculino, acho que é um elemento extremamente importante no mundo para qualquer formação de qualquer pessoa. A referência do masculino é fundamental. Ela traz uma amorosidade uma amorosidade incrível. E acho que os meus filhos têm isso. Eu tenho três. Eu tenho o Tiago, que, na verdade, é da Inês, mas é meu também, porque criei o Tiago desde os 10 anos. Hoje ele está com 36. E a Bárbara, a Bárbara é a mais nova, que está com 18. Eu transmiti, de alguma maneira, essa coisa da paixão pela vida. que a relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, ela necessariamente tem que ser uma relação amorosa, uma relação de compreensão e de aprendizado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu acho que o teatro também nos ensina muito isso, Paulo. Quando você vai montar um espetáculo, você está montando um espetáculo, mas, acima de tudo, fazendo um projeto, que é um projeto de autoconhecimento, de imersão em você mesmo, imersão no outro, imersão numa compreensão do mundo. Se você vai trabalhar com qualquer autor, seja Pirandello, seja Shakespeare, seja Molière, o Chekhov, você está ali fazendo uma imersão, uma compreensão do que é o mundo e de entendimento das relações, do que é o mundo, que é uma relação necessariamente amorosa. Você não tem como escapar disso. É óbvio que a gente está vivendo uma reflexão muito grande sobre essa questão social do masculino. Acho isso muito importante, mas o masculino tem uma essência extraordinária. Acho muito bonito esse programa, a ideia desse programa, porque o masculino é, de fato, uma referência fundamental para qualquer um de nós. Essa coisa do yang, dessa energia profundamente transformadora, criadora do yang, é extraordinária e o mundo precisa muito disso. E eu acho que está, de certa maneira, também se reconstruindo, se repensando, que eu acho que vai dar frutos muito interessantes para o futuro, para a gente se repensar, para a gente se recolocar dentro do mundo. Acho que isso tudo vai ser muito bom. As pessoas não podem ver o masculino necessariamente, às vezes, como uma coisa negativa, depreciativa. Vilanizar, né? Vilanizar. Exatamente, exatamente. Acho que nós temos que compreender essa coisa do masculino dentro de uma coisa também essencial, uma coisa metafísica, que ela é fundamental. E para a construção de uma relação profícua, saudável no futuro, é claro que o masculino é fundamental, essa energia do masculino, ele precisa estar presente. Então, são energias, são polaridades, e que muitas vezes nessas conversas, nessas articulações sobre as masculinidades, eu vejo que às vezes pode cair tanto no masculinismo, ah, o homem não sente, o homem é reprimido pelo patriarcado, e também no extremo oposto, que o homem é o único agente dessa estrutura que nós todos criamos, que é o patriarcado, que nós todos fazemos a manutenção disso de alguma maneira, né? Você estava citando a Inês, a Inês Peixoto, a atriz do Galpão, e parceiro do Eduardo há um bom tempo. Eduardo, você estava falando dessa coisa da amorosidade, e a questão do sentimento é uma coisa que, às vezes, é um pouco unânime aqui no Almasculina, de como os homens foram aprendendo esse acesso ao sentimento, e lidando com situações muito difíceis. E você viveu uma tragédia em 94, que foi a perda da Wanda Fernandes, durante a criação de um espetáculo, que foi a Rua da Amargura, num momento importantíssimo do grupo, o primeiro patrocínio do grupo, e você viveu esse luto em cena, interpretando ninguém menos que Jesus Cristo. É verdade. Como é que você lidava com esse luto, e o que ficou dessa experiência que te fez crescer, ou te fez ter uma outra percepção da vida? Foi um aprendizado a fórceps, muito dolorido, difícil, realmente foi muito difícil, porque o João era muito pequeno nessa época, ele tinha dois anos e pouco, e claro, depois a Inês se incorporou, a mãe hoje do João. Eu vivi muito esse papel do pai e da mãe também, num período da vida do João. Hoje, vendo como foi, assim, acho que foi um aprendizado difícil, muito doloroso em alguns momentos, mas é muito importante, assim, acho que me ensinou muito, o luto, quer dizer, a perda, a dor, ela tem uma possibilidade de te ensinar muito também, sofre, mas ao mesmo tempo esse sofrimento ele traz muita maturidade, traz muito pensamento, traz uma compreensão das coisas muito interessantes, e de certa maneira também, nisso, eu acho que extraordinário, assim, o poder regenerador que o teatro tem, o teatro é pura vida, o teatro é relação humana, relação com os colegas de trabalho, com quem você está produzindo, criando, relação humana com o público, com quem você está trocando o tempo inteiro, isso é uma lição de vida extraordinária, assim, porque o ator, ele está em cena por um ato puro de generosidade, você está ali se expondo a uma situação muito, às vezes, ridícula, às vezes, muito difícil, às vezes, constrangedora, e é uma exposição plenamente generosa, uma entrega mesmo, entrega para o outro, essa possibilidade de você se expor para o outro, um pouco aquela coisa que o Camus falava, assim, ah, o ator é aquele que vive, isso é maravilhoso, o ator é aquele que vive em duas horas o que um ser humano leva a vida inteira para viver, então, isso é uma lição de vida, muito bonita, e essa capacidade também que o ator, eu acho que tem, uma trapaça com a morte, é uma arte da compaixão, porque você tem que viver o outro, você se entrega à vida do outro, quase como desafiar a morte mesmo, claro que, por exemplo, sempre o trabalho do ator, eu acho que ele passa por uma coisa de, por mais que você vá fazer um terrível vilão, o primeiro passo do ator em relação a um personagem é um passo amoroso, é um passo de compaixão, é um passo de paixão, de compreender aquele outro, é o que está mais faltando à humanidade nesse momento, é esse ato de compaixão, você buscar a empatia com o outro, eu acho que o teatro deveria ser matéria obrigatória na escola, porque assim, o teatro é um lugar que traz essa compreensão com relação ao outro, a alteridade, também o teatro por ser um lugar de organização do trabalho coletivo, ele te dá uma dimensão muito exata da democracia, da cidadania, do respeito à opinião alheia, da capacidade da escuta, acho que todos esses são elementos necessariamente pedagógicos na atividade do teatro, a gente está vivendo uma carência absoluta de tudo isso, as pessoas estão absolutamente surdas a qualquer opinião do outro. A Márcia Brandão que participou aqui do primeiro episódio dessa temporada, que é uma supermente brilhante, uma violonista, designer de interativos e astróloga, há 40 anos ela usou uma frase que pode reger essa nova era que a gente está entrando, que ela falou que a gente está fechando um ciclo de 200 anos para entrar no novo, regido por aquário, que é tolerar os intoleráveis, que é essa empatia também com aquilo que é inadmissível para os nossos valores, mas assim como a gente trata um personagem em princípio vilão ou que tenha uma sombra muito exposta publicamente, é não partir do julgamento ou da dificuldade de comunicação com aquele lugar que o personagem revela sobre você mesmo. Você usa algumas palavras que é super curioso, perceber isso, Eduardo, que ao longo dessas pesquisas sobre autoconhecimento e masculinidades, algumas palavras têm vindo também num contramovimento a esse egoísmo, essa falta de percepção do todo, como autocompaixão, vulnerabilidade, a gente percebe essas palavras se popularizando, fragilizar, e a vulnerabilidade é o princípio do trabalho do ator, se colocar em cena ao julgamento alheio e vamos embora, né? É, exatamente. Você já falou um pouco, mas eu queria saber, você já interpretou Travesti, Cristo, Romeu, o seu currículo de grandes personagens clássicos mundiais está bem recheado e está bem contemplado. Por que esses papéis, não só esses três que eu citei, mas outros tantos, revelaram sobre o seu homem? Ah, eu acho que tudo, né? Eu acho que, primeiro que a gente se projeta muito na criação desses personagens, né? De certa maneira, assim, é uma dialética bonita também isso, né? Porque, ao mesmo tempo que você cria a partir daquilo que você é, das suas convicções, das suas experiências, né? Ao mesmo tempo, também, o teatro, ele coloca muito essa possibilidade que eu acho muito desafiadora, muito bonita no teatro, que é a capacidade de se apagar. Um pouco, assim, aquela coisa do escritor diante da folha em branco, né? Você também, quando entra num espaço vazio do teatro, você tem a capacidade de se esvaziar e de se compreender como nada, assim, que, ao mesmo tempo que nós povoamos muito a partir das nossas experiências, das nossas vidas, daquilo que a gente, por onde a gente passou, ao mesmo tempo, cada personagem, ele traz esse, essa possibilidade do encontro do abismo, né? Eu acho que um personagem é uma fonte inesgotável de aprendizado, de possibilidades. Poder fazer um Romeu, né? Ou um Cristo, né? Uma coisa extraordinária, assim, realmente, para mim, foi uma lição, assim, muito forte, assim, de, especificamente, assim, por exemplo, ali era tudo muito próximo, assim, eu estava com 33 anos próximo da idade de Cristo, né? Vivendo um luto, uma coisa, assim, muito complexa, nesse sentido, assim, né? De uma perda, de um sofrimento, e encarnar uma figura como Cristo. Na verdade, eu acho isso, o teatro está o tempo inteiro me dando presentes, assim, eu me ensinando a viver, assim, me ajudando a viver também, porque tem horas que viver é penoso, claro, assim, por uma coisa, a existência não é exatamente fácil, assim, incrível como o teatro nos ajuda também a compreender e a viver, né? Essa sua fala só comprova a minha teoria que todo personagem vem por uma causa e não por acaso. Esse espetáculo foi um espetáculo nesse aspecto muito interessante, porque o Wade escreveu totalmente inserido dentro de um contexto social. A gente ia para a Praça da Rodoviária aqui em Belo Horizonte, ver... Corre Enquanto É Tempo, né? Corre Enquanto É Tempo, exatamente. Conta para quem não conhece o espetáculo qual que é um pouco da história e já emenda, Eduardo, falando um pouco desse lugar de prenúncio que o teatro tem, dessas antenas que o artista tem de perceber as placas tactônicas mundiais e sociais sinalizando uma nova mudança ou sinalizando um novo caminho. E esse espetáculo é de 80 e... 87. 87. E hoje vocês seriam proibidos de fazer em meio essa teocracia evangélica que o país está vivendo. É muito incrível isso que você está falando, de fato, porque as igrejas evangélicas estavam chegando com muita força no Brasil nesse momento. O Corra tinha uma família de crentes bastante picaretas, porque tinha um falso cego. Era uma crítica bem... A gente usava músicas de Roberto Carlos. Era uma crítica bem humorada, muito cômica. as pessoas adoravam o espetáculo, porque ele tinha uma coisa meio de programa de auditório. E aí, num dado momento, chegava esse travesti. O conflito da peça acontecia a partir da disputa do espaço público entre um travesti que fazia o ponto ali naquele lugar e uma família de crentes que estava fazendo o seu ponto dessa coisa religiosa, espetacular, que os evangélicos produzem isso com muita capacidade. E ele funcionava muito bem. Claro que alguns crentes não gostavam, ficavam chateados, às vezes, mas nós nunca chegamos a ser abertamente hostilizados. E foi curioso, porque depois, em 2001, no filme do Rafael Conde... Samba Canção, né? Samba Canção, exatamente. o Samba Canção, nós fomos fazer uma cena do Corra na Praça Sete, aqui na Praça Central de Belo Horizonte. E ali já foi uma coisa estranha, porque eles quiseram nos agredir, assim, houve uma coisa, um conflito, assim, você vê que a disposição deles para crítica era zero. E eu tenho certeza que se esse espetáculo fosse feito hoje, a gente provavelmente seria linchado em praça pública, né? Porque eu acho que o Brasil está perigosamente vivendo isso, né? A implantação de uma teocracia evangélica com características bastante milicianas, né? Isso é assustador, assim, porque isso é uma afronta, uma ameaça terrível à democracia, né? Eu acho que o teatro, ele traz, assim, essa capacidade de pessoas que se reúnem numa roda para o encontro. ali existe uma coisa que é muito premonitória da sociedade, né? Do espírito do nosso tempo, né? Não é à toa, assim, que os artistas, especialmente, acho que, assim, o teatro, ele está sempre um pouco na vanguarda, assim, dos sentimentos da sociedade. É extraordinário nos últimos tempos, assim, o movimento que o teatro tem feito com relação aos negros, igualdade de gênero, toda essa coisa, assim, dos trans, dos homossexuais. Existe um lugar ali de fala, dessa fala que esteve asfixiada por tanto tempo na nossa história e que ela, de repente, eclode e como que o teatro é um lugar muito privilegiado para que essas vozes possam transparecer e que elas surjam, né? Acho que o teatro tem uma capacidade muito bonita de ler o espírito do tempo, né? Por isso estão perseguidos, né, Eduardo? Por isso estão perseguidos, por isso, né, a gente pensar, assim, a ditadura militar, os grandes grupos, né, como Arena Oficina, os CPCs, assim, todos desmantelados, assim, por essa capacidade que o teatro tem, né, de reunir as pessoas, né, de discutir ideias, de compartilhar pensamentos, conflitos, situações. Então, eu acho que o teatro é, de fato, um radar, assim. Isso aconteceu muito nessa peça que ocorre em quanto é tempo, né? O Paulo José, você já mencionou ele aqui, em 2005 ou 2006, quando ele dirigiu o Grupo Galpão em Dois Trabalhos, eu entrevistei ele na época quando eu apresentava o Agenda na Rede Minas. Ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Um grupo é o melhor lugar para esconder seus defeitos, mas também suas qualidades. O que o teatro ensinou sobre os seus defeitos e qualidades e numa trajetória tão longa quanto a do Galpão, com perdas, com formações de casais, com separações de casais? O que você percebe dessa frase olhando para trás? É, não, eu acho que, assim, o grupo, ele é uma coisa bastante contraditória, no certo sentido, né? Ele protege, por exemplo, o ator é um ser solitário, muito solitário, às vezes, assim. Eu vejo, assim, atores que montam um espetáculo e depois aquele elenco se dissolve e aí ele tem que buscar um outro elenco para fazer um outro projeto. E, num certo sentido, um grupo, ele cria um porto seguro, no sentido, assim, de que protege um pouco as individualidades. Agora, evidentemente, que um coletivo, ele também, como toda a família, existe uma tendência também muito grande a criar certos vícios de procedimento, né? O hábito, por exemplo, o hábito é uma coisa terrível para a criação, né? O nosso grande desafio enquanto artistas é manter sempre um certo olhar de admiração, de surpresa diante do mundo, diante das coisas. E o hábito é exatamente o oposto disso, né? Quer dizer, o outro pode tudo, assim como eu também posso tudo, né? Eu acho que um coletivo, para ele ser saudável, ele precisa dar oportunidade para que as individualidades brilhem também, né? Para que as individualidades estejam felizes e que elas possam, de alguma maneira, encontrar também caminhos que não necessariamente não estão contemplados ali naquele coletivo, né? A gente está o tempo inteiro vivendo conflitos muito grandes dentro de um coletivo teatral, né? Porque é um coletivo também muito vivo, né? Muito povoado, assim, por experiências, né? Por embates, por discussões, por escutas, por discordâncias, né? Então, isso tudo faz com que a vida seja muito intensa, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, por isso que o teatro é bonito nesse sentido, assim. Acho que mais importante do que agir no teatro é receber, é ser passivo, né? É saber escutar e, curiosamente, acho que tem muito a ver com a masculinidade nesse momento, para que a gente possa também compreender e nos compreender dentro desse novo mundo em que a gente pretende e que é bom que a gente entenda mais essa grande diversidade que eu acho que a sociedade está apresentando nesse momento. Eu sinto que quem passou por qualquer experiência de teatro de grupo e vocês que estão nos ouvindo não tem a dimensão do tamanho que é das habilidades que envolvem criar um grupo e manter um teatro. Você tem que ser um bom administrador, um bom gestor de conflitos, tudo que muita gente fica quatro anos estudando na faculdade um teatro de grupo te dá e te dá principalmente uma microcélula que é uma sociedade. E mesmo uma relação privada, afetiva, sexual, amorosa é uma tensão boa no sentido de manter-se vivo que você precisa assim como isso que você falou do masculino. Não adianta a gente querer impor um modelo antigo retrógrado à força sendo que essa diversidade não vai se apagar ela já está revelada e isso é um benefício para as masculinidades porque as masculinidades são muitas também. O nosso grande desafio é o aprendizado. A maneira como a gente foi educado não sei se você sente isso de repente escapa numa fala o racismo o machismo a homofobia e você fala gente, mas eu sou artista como isso pode acontecer que a gente se diz tão aberto e tão conectado com tudo e de repente você reproduz coisas que estão introjetadas na sua cultura. mas a mudança é lenta não é Paulo politicamente até eu acho que nesse momento a gente tem que ter também uma compreensão com as pessoas claro que existe isso acho que todos nós incorremos nesses erros nessas coisas que são da nossa formação mas eu acho positivo uma atitude de compreensão com relação a isso que eu acho que as pessoas elas estão se entendendo também é um momento difícil se é difícil pra gente que tá conectado com esses lugares que se questionam que se revê imagina pro meu pai ou imagina pra uma pessoa que teve uma outra criação Um ano de alma masculina por Cristina Montenegro nossa convidada da primeira live é com o maior prazer que eu venho com esta carinha de quarentena falar da importância que é o alma masculina boa alma masculina e o teu trabalho porque como eu sempre digo o teu trabalho é mais uma ilha de autonomia de reunião de homens e homem ainda não existe como ator social mas é graças a essas ilhas que vão aparecendo como você tá proporcionando que essa reunião autônoma independente de convocações institucionais essa reunião que você promove que um dia homem vai existir sim como ator social também né além dos homens existirem e quanto quanto mais se proporciona a possibilidade de o homem como ator social existir maior a possibilidade de agilizar a qualidade civilizatória pra todos e mais amor mundi né mais amor mundi mais amor pelas futuras gerações e a questão da reunião dos homens mais ao redor da possibilidade do homem se tornar ator social quanto maior isso mais agiliza meus parabéns pelo teu trabalho muito obrigada pelo seu trabalho né porque afinal de contas eu também sou uma cidadã né além de estudar o assunto eu sou uma cidadã beijos pra todos os homens ou melhor dizendo todas as masculinidades que masculinidades é um conceito plural também dentro de si mesma né que se reúnam ao redor do teu trabalho pra pensarem sobre as masculinidades refletirem sobre as masculinidades e o futuro delas pela qualidade civilizatória do planeta parabéns lugares conosco com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa eu queria saber como abordar a sexualidade pra gerações anteriores a nossa né pais avós que viver uma experiência mais tradicional de família ou até religiosa olha eu acho assim eu acho que sempre o canal do diálogo do discurso é sempre o melhor nem sempre a gente consegue fazer né porque uma coisa é eu começar a conversar com você e te solicitar a me olhar do meu ser do meu ser do meu ser o meu ser por inteiro e fazer com que você saia do seu lugar pra me olhar e você está disposto mesmo que mesmo difícil pra você sair desse lugar pra me olhar outra coisa é eu bater a falar e você simplesmente recusar qualquer tipo de de manifestação diferente daquilo que eu acredito que tenha que ser o exercício da sexualidade e do afeto nas pessoas eu dou aula terceira idade pra terceira idade há 20 anos também sobre esse tema então há 20 anos atrás eu estava na faculdade da terceira idade falando de sexualidade pros idosos então quando eu abordo esse tema para a terceira idade eu tento fazer isso com muito respeito porque eu entendo que é difícil eu entendo que é complicado é uma outra época é uma outra exatamente então eu agora eu falo de tudo mesmo eu falo mesmo então eu dou meu recado mesmo então eu começo a construção da identidade da orientação sexual pra entender o que que é porque eu sei elas não vão levantar a mão e vão dizer olha meu neto eu acho que é homossexual e eu tô super preocupada com isso mas eu já me antecipo já falo já conto já explico e no final eu digo e tem que respeitar porque não sei o que sabe e às vezes até respeitar o caso da mulher que tá solteira e não quer casar do homem solteiro que não não é assim independente de uma questão de orientação tem homens também no seu curso? tem mas é a minoria porque os homens não procuram a faculdade tanto quanto as mulheres 5% da população dos alunos da faculdade da terceira idade e de várias universidades da terceira idade 5 ou 10% são homens é uma porcentagem muito baixa mas tem aumentado também então hoje em dia também está aumentando mais o número de homens na sala de aula porque antigamente o cara entra ele entra ele entra na aposentadoria ou ele deprime sim ou ele fica enchendo o saco dentro de casa querendo tomar poder ali do espaço e aí começa uma briga do inferno porque a mulher tá acostumada essas mulheres estavam acostumadas a ser as donas da casa então ali ela exerce o poder é domínio dela ou casa de novo se é viúvo se a mulher morreu então vai buscar como é que eu vou buscar informação estudar com 78 imagina eu não preciso disso justamente as mulheres fizeram o caminho da afirmação como eu falei as mulheres foram a luta atrás isso foi um legado importante que a gente tem das mulheres poderem não se envergonhar de ir em busca de esse é um legado os homens ainda precisam aprender isso de alguma maneira como é que ele vai buscar fazer o que lá sabe aquele perfil profissional o que vão pensar de mim exatamente ficar lá com as velhinhas então eu acho assim que é uma construção a gente tem que ter respeito a gente tem que conversar e eu sempre parto das realidades então eu acho que não adianta você entrar num discurso do que não é real pra mim tem que falar da vida real então eu falo sabe quando você não quer transar com seu marido vocês olhavam ai que saco esse cara vem com esse pinto agora me incomodar pronto daí ela opa essa mulher tá falando alguma coisa que eu já vivi então eu vou muito pra isso a comunicação é direta a comunicação é direta é do que a gente sofre é do que eu vejo do que eu me identifico eu sempre falo no nós sabe então as pessoas quando você faz uma comunicação assim se ver no outro também eu acho que facilita muito o processo de comunicação de linguagem de conversa pra todos todos os ciclos da vida conheça mais sobre o trabalho da Ana acesse anacanosa.com.br lindo, ótimo muito a Ana Canosa que encerra hoje a participação dela nessa nossa temporada nós da equipe do Amasculina e acredito que todos que acompanharam também mantemos palavras pra agradecer pela conversa pela troca super rica nos episódios em que ela esteve com a gente e Ana a gente te espera em breve e vale lembrar que os idosos são uma parcela da população que mais cresce no Brasil são 28 milhões hoje como é que você sente isso como ator a gente que lida com a imagem com o físico com a matéria por um lado a gente pode morrer no palco como a gente tem vários atores Neta Laura Cardoso com 93 anos e tem alternativa como é que você lida com essa passagem no tempo? Por exemplo o cinema agora só faz papel de pai daqui a pouco só de avô tá próximo só fazer avô mas é bonito isso acho que o teatro ele é generoso também com a cronologia com a idade achei tão bonito ela falar dessa coisa da vida como o ponto de partida é sempre a vida eu acho por exemplo a gente vive numa sociedade muito pouco respeitosa com o idoso não vou nem falar do Japão que o idoso é quase que venerado como uma pessoa que tem um saber acumulado um saber a experiência muito respeitada mas por exemplo sociedades como a França as pessoas de mais idade são mais respeitadas eu acho que aqui no Brasil a gente vive uma coisa muito de um capitalismo selvagem nesse sentido chegam aos 60 são muito tidas como inúteis fiquei muito chocado o tratamento que se deu a essa pandemia no Brasil com muitas pessoas falando assim mas são pessoas que já viveram como se houvesse preferência ou que a gente pudesse diferenciar uma pessoa mais idosa de uma pessoa mais jovem para escolher como possível pessoa que vai morrer uma coisa muito desumana muito triste que eu acho que essa pandemia de certa maneira escancarou e que mostra uma visão muito ruim da nossa sociedade com o idoso agora acho que o teatro nesse aspecto ele é muito generoso acho que o teatro ele sempre possibilita essa coisa de você criar de trazer essa vivência de uma pessoa de mais idade um idoso que eu acho que é muito vivo isso está muito próximo e é muito generoso isso para o ator também e como os homens tentam aprender com as mulheres eu fico vendo a taxa de homens que frequentam que fazem exames médicos enfim a gente já falou bastante sobre isso aqui no Homes Masculina mas o que falta para a gente entender que uma consulta médica ou uma terapia principalmente nesse momento que todas as pesquisas científicas apontam que grande parcela da população vai ter algum indício de depressão a gente acabou de passar pelo setembro amarelo a gente ainda vive numa sociedade psicofóbica em que o homem procura terapêutas isso é fraco isso é coisa de gente fraca tá louco de que maneira você percebe que a arte pode contribuir para o fim da desigualdade no nosso país e de questões tão arraigadas como as que a gente já citou aqui como racismo machismo homofobia como é que você percebe isso? Ah, eu acho que o teatro tem muito a contribuir para esse caminho o caminho da justiça social a construção de um país eu acho que o teatro ele está muito ligado a essa questão assim da vida por exemplo eu lembro quando a gente começou a ensaiar o Nós o Nós era um espetáculo que trouxe uma transformação na trajetória do Galpão o Márcio trouxe uma coisa da performance o teatro menos como representação da vida mas como um ato de vida no nosso primeiro encontro eu falei Márcio que espetáculo você imagina fazer com o Galpão na lata assim falou comigo eu imagino fazer um teatro político político nesse sentido assim de um teatro com um embate com a vida com o momento então por exemplo a gente queria trabalhar muito essa coisa da relação do indivíduo com o coletivo do privado com o público e é um espetáculo por exemplo que fala sobre a violência a violência contra os negros um negro que é o único que é abordado pela polícia num ponto de ônibus porque ele é negro ele é pobre os homossexuais as outras veiculações sexuais a violência contra o pobre então eu acho que o teatro tem um lugar de discussão de tudo isso que é fundamental para a nossa vida porque assim não adianta a gente por exemplo para ficar no racismo jamais construiremos uma democracia se a gente não enfrentar de cara no olho essa questão do racismo no Brasil essa enorme população parda negra que vive totalmente excluída do país um país escravocrata que tem costumes escravocratas então eu acho que a gente como artista a gente tem que dissecar isso aí mostrar isso aí o câncer que ele precisa ser mostrado então eu acho que o teatro tem muito 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 a contribuir a arte em geral a denunciar a trazer a discussão a reunir as pessoas e estabelecer o diálogo o conflito trazer as diferenças nossa eu acho que a gente está muito atrasado ainda tem aparecido é muito importante porque o pior de tudo é a invisibilidade mas existe uma enorme maioria da população e principalmente uma classe dominante que não quer enxergar esse tipo de coisa que quer sufocar esse tipo de coisa quer esconder isso em grande medida o nosso trabalho é revelar essas coisas que as pessoas passem a enfrentá-lo passem a tocar nesse assunto o preconceito é uma violência a ignorância é uma violência muito grande porque é isso o menor esforço o conforto o hábito é a morte e negar o problema não resolve o problema ele não deixa de existir e é curioso isso que você está falando eu fiquei chocado com uma pesquisa do Google acho que de 2018 se eu não me engano que 75% dos brasileiros não sabiam ou não conheciam a palavra machismo ou seja o problema é tão invisibilizado que já começa da própria atitude da cultura latino-americana brasileira o racismo a taxa de pessoas que se reconhecem racistas é baixíssima nas pesquisas isso é uma loucura é uma loucura e o país que mais mata trans é o que mais consome pornografia trans é um paradoxo esse país é um emaranhado deveria ser analisado clinicamente em laboratório fora do mar você já se sentiu como peixe fora da água inadequado você já se sentiu fora do mar ai várias vezes muitas vezes assim acho que eu acho que muitas vezes por exemplo sempre que vai começar um novo processo a coisa do espaço vazio encontrar esse espaço vazio é uma espécie de um peixe fora da água é um desconforto é um não lugar tem muito a ver com também uma tentativa desesperada de se reinventar de se encontrar por isso que muitas vezes nossa profissão é uma profissão de muita insegurança já me perguntei várias vezes ai meu Deus será que eu sou à toa mesmo será que eu estou no lugar certo assim é peixe fora da água completo se você já se perguntou isso imagina eu vamos lá cá entre nós o que você faria para termos encontros mais viáveis ainda que a distância para todo mundo hoje ai nossa senhora eu estou assim tão tão carente de encontros assim sabe de abraçar as pessoas de encontrar de beijar sabe nossa senhora isso está muito difícil assim às vezes encontro amigos assim agora fui fazer esse trabalho lá com a Bárbara Paz em Ouro Preto a gente estava fazendo um filme tão intenso né trabalhando com a Alessandra Maestrine né uma menina linda assim a gente a gente trabalhando ali intensamente uma relação de duas pessoas e a gente não podia assim dar um abraço entendeu assim para dizer pô que lindo que foi a gente junto agora em cena fizemos uma cena legal não sei o que eu acho mortal isso aí que a gente está vivendo né essa esse isolamento social essa pandemia assim foi muito muito difícil assim acho que a gente está realmente vivendo um momento de muita apreensão distópica né porque a nossa atividade é uma atividade essencialmente amorosa do encontro né do abraço do epitelial de pegar de se agarrar e como reconectar isso assim eu sinto que as pessoas tenham andado na rua principalmente de bicicleta assim acho que as pessoas estão muito com medo né eu acho que o medo é sempre um sentimento terrível nesse aspecto porque o medo ele sempre separa as pessoas ele traz a diferença ele rompe como a possibilidade de entendimento de encontro eu acho que essa pandemia acentuou muito o sentimento do medo entre as pessoas né e o que é o masculino pra você? ah é uma coisa da construção né do entendimento do trabalho assim o masculino acho que ele tem uma coisa da sustentação eu acho muito bonita a questão da sustentação do masculino né o masculino sustenta muito é quase um atlas assim que sustenta pra que que as coisas possam voar né claro porque ela tem um lado lindo e tem um lado difícil né como os homens às vezes ficam muito agarrados a um tipo de coisa a um padrão assim tem uma incapacidade de se desvincular de voar porque ficam presos no chão presos a essa sustentabilidade que torna o mundo masculino às vezes difícil assim um mundo muito arraigado muito preso ao chão assim e eu acho que é um momento por exemplo que as mulheres estão voando muito mais né que elas estão tão se abrindo pro mundo isso é magnífico né a gente tem que aprender isso com elas né agora eu acho o masculino muito bonito essa capacidade de sustentação que o masculino apresenta né Eduardo dicas de filmes livros documentários peças online que você queira indicar relacionado ao nosso tema e a nossa conversa aqui ah olha eu queria indicar um diretor mexicano o ano passado eu estive no México no festival lá nas cidades do México eu amo o México assim tenho uma paixão pelo México o México tem um diretor que é extraordinário assim que ele fala sobre a política na América Latina com muito humor assim com muita ironia com muita sagacidade que ele não é conhecido aqui no Brasil que ele chama Luiz Estrada ele é extraordinário ele tem dois filmes que eu queria indicar um é que chama A Ditadura Perfeita e o outro que chama Um Mundo Maravilhoso uma radiografia do México assim e obviamente de todos nós latino-americanos essa coisa colonizada que a América Latina tem especialmente com os Estados Unidos e ele é um cineasta assim extraordinário vale a pena demais ver os filmes desse diretor mexicano que chama Luiz Estrada coincidentemente ele trabalha com um grupo de atores sempre o mesmo grupo de atores assim um diretor fantástico o Riso é uma porta de entrada reveladora na realidade o Riso sempre ele quebra com as coisas ele quebra com certos lugares certas hierarquias então ele é demolidor é muito bonito eu gosto muito da comédia do Riso como é que ele desmonta o poder a violência do poder uma série que eu vi que eu achei muito me impactou muito foi O Califado adorei O Califado daquelas séries que você não consegue parar de assistir e traz muito essa relação com o mundo islâmico essa coisa do Califado que a série ela traz muito essa coisa como meninas principalmente filhas de famílias islâmicas os terroristas do Estado Islâmico pegavam essas meninas O Califado acontece na Holanda como que elas são seduzidas a irem para a Síria mas a série é muito bem trabalhada a montagem da série ela tem um ritmo intenso pega de uma maneira eu não consegui parar de ver O Califado eu queria indicar O Éramos em Bando que é um filme que o Galpão acabou de lançar que está no canal do Youtube do Galpão e está também na Embaúba que é a distribuidora do filme é muito bonito eu acho tocante a gente está um pouco cansado dessa coisa de temas de pandemia e coisas assim virtuais um documentário quase um filme testamento um filme crônica como a gente ia estrear o Quer Ver Escuta que é um espetáculo sobre poesia contemporânea brasileira dirigida pelo Marcelo Castro e pelo Vinícius Souza a gente teve que parar estávamos já quase para estrear no Festival de Curitiba e vamos estrear no começo de abril a gente ensaiou durante quatro semanas no Zoom a gente gravou aqueles ensaios aquela loucura toda quer dizer na verdade o filme é um relato sobre um fracasso um fracasso de fazer teatro virtualmente no Zoom mas é muito bonito muito tocante aquele grupo de pessoas de atores tentando manipular a Teoda está impagável não, está maravilhosa já que você roubou minha dica eu vou completar a sua dica porque essa era uma das minhas dicas você que sempre quis saber o que se passa na coxia ou o que se passa numa sala de ensaio assista Éramos Um Bando com direção do Marcelo Castro Pablo Lobato e Vinícius de Souza está no canal do Youtube do Grupo Galpão que também traz os espetáculos as entrevistas e conversas com os atores eles estão fazendo uma série que chama Pausa para o Café que é super divertido você tem ali casos engraçadíssimos como a ida da Teoda para o Cirque de Soleil como enfim previstas com o Gabriel Vilela com vários parceiros e diretores que já rechearam esse currículo vastíssimo do grupo mas sobretudo ver gente contando experiências que eu acho que isso nem a pandemia foi capaz de eliminar que é lindo ver vocês ali se virando super vulneráveis de novo a palavra tentando lidar com a frustração de um projeto 25º espetáculo ao mesmo tempo tendo que lidar com as frustrações pessoais as limitações pessoais é lindo de ver eu fiquei muito emocionado e mais ainda de ver o Marcelinho que foi meu parceiro fundador do Grupo Spanca junto comigo dirigindo vocês assim é um mérito que eu acho assim do galpão tem muito a ver com minas também as pessoas do galpão são muito desarmadas elas se revelam de uma maneira muito desarmada e eu acho que o Éramos em Bando traz bastante essa característica as pessoas não estão armadas ali elas estão muito desorientadas se mostram muito claramente e eu acho isso bonito no filme eu acho isso bem bonito lindo e falar em desarmado vocês estão vendo o talher por trás está todo mundo em casa é isso já não tem como ir para um estúdio fazer um áudio como a gente tinha no ano passado enfim mas o importante é manter esses encontros como que a gente está tendo aqui né Eduard é exatamente e como essa capacidade que a arte tem de dar às pessoas um lugar da imaginação de sair da realidade como é importante para a saúde mental das pessoas isso nesse momento que a gente está vivendo então as pessoas vão ver lives e vão ver filmes e vão ler livros isso tudo salva porque a ficção é o que nos salva a gente precisa de ficção porque se a gente ficar na realidade nós realmente estamos lascados você falou de série que não parou de ver eu queria indicar uma série que chama Normal People que é uma série desse ano da BBC uma série irlandesa dirigida pela Leni Abrahamson e a Hatt McDonald que acompanha a história entre dois jovens que é uma história única envolvente que é a Marianne e o Connell que são dois jovens de origens bem distintas que vivem o primeiro amor em meia sutileza de classes sociais e de problemas familiares em uma pequena cidade cenas super bem dirigidas o sexo demonstrar de uma maneira tão realista todas as inseguranças da primeira relação todas as descobertas de estar reagindo de uma forma abusiva na relação essa construção essa implosão que esse protagonista vai vivendo à medida que ele sendo popular da escola no ensino médio chega na faculdade todo aquele capital social se desfez e ela que era uma zero à esquerda ela não era a garota popular da escola se torna a menina da faculdade interessante essa inversão de posicionamentos sociais o quanto que isso reverbera pra ela como ela lida com isso e como ele lida com isso é uma série super premiada de 12 episódios só episódios curtos 30 minutinhos está disponível no Stars Play que é um canal da Amazon Prime Video mais um aí pra você assinar vou dar uma dica tem 7 dias gratuitos que dá tempo de maratonar super bem dirigido os atores estão incríveis e é aquela série que você fala assim por que eu não fiz essa série antes e revela o masculino de uma maneira sensacional e o outro que está todo mundo falando que eu acho super importante mesmo sendo controverso o Dilema das Redes de 2020 dirigido pelo Jeff Orlovsky que mostra como os magos da tecnologia possuem o controle sobre a maneira como a gente pensa age e vive assustador pra quem não tem nenhuma noção de como você é o produto das redes sociais e como elas impactam o seu pensamento impactam jovens e adolescentes coincidentemente entre muitas aspas incidindo sobre o número de suicídio entre crianças e adolescentes o impacto na questão da estética na política nem se fala inclusive as últimas eleições presidenciais do Brasil são citadas o Brexit no documentário não sei se você chegou a ver Eduardo não, não vi eu estou super curioso porque eu tenho visto muito comentário muita gente falando mas ainda não vi mas eu quero ver sim eu acho super interessante principalmente nesse momento de pandemia a gente entender que toda plataforma se é gratuita você é o produto seus dados são o produto acho que é importante a gente ter consciência não se achar tão super poderoso ou tão autossuficiente ao ponto de desconsiderar o poder dos algoritmos na sugestão porque o que eles querem é mais tempo você usufruindo e alimentando essa rede de dados e o quanto isso interfere na democracia ao mesmo tempo tudo é paradoxal e complexo dar visibilidade para grandes ações que a gente jamais saberia pela grande mídia ou pela mídia convencional como é que faz para te achar nas redes você e o Grupo Galpão Grupo Galpão nossa eu vou ter que perguntar para a Inês acabou de falar do dilema das redes é 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 o Instagram e o seu Instagram você lembra você sabe né ó edumoreira.ator não foi ensaiado gente tá isso foi um improviso real juro que não foi ensaiado Eduardo quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui não masculina e por quê ah eu vou eu vou indicar o Marcelinho Marcelo Castro porque o Marcelo é uma pessoa incrível assim de uma Marcelo me dirigiu num monólogo da nação acho que o Marcelo é uma pessoa assim muito viva assim jovem né muito ligado nessa coisa assim do teatro assim da poesia uma vivência assim muito grande com a palavra da poética como esse lugar assim desbravador de novos horizontes acho que o Marcelo é um grande artista assim que eu acho que seria uma bela entrevista assim pai recente será mesmo porque tem 11 anos que eu não vejo Marcelinho a gente é isso vivência de grupo que você acompanhou nascer desse grupo que foi o Spanka que é o Spanka é incrível todas as possibilidades de troca de quem é jovem e com toda a paixão que envolve essa fase da vida né que bom que o tempo tem também pra gente amadurecer e poder olhar as coisas com mais distanciamento Eduardo muitíssimo obrigado eu tô super feliz grande parte do que eu sou como pessoa e artista eu devo a você ao Grupo Galpão aquele festival de inverno em 82 juntos com os alemães que gerou esse grupo que colocou Belo Horizonte no mapa teatral mundial sem exagero nenhum que trouxe poesia amor como você abriu essa conversa falando pro imaginário de muita gente nesse país que jamais tivesse ou teria a chance de assistir um espetáculo teatral e eu queria não só agradecer você mas ao Galpão por ter me formado e por essa partilha amorosa que a gente teve aqui eu tenho certeza que a gente vai sair dessa pra muitos encontros presenciais claro vamos sim também foi uma delícia uma alegria estar aqui com você muito obrigado prazer e uma honra estar falando com você e manda um beijo pra Inês aí depois eu quero saber o que foi esse prato que ela preparou ao longo da conversa tá bom um ano de alma masculina por Elvésio Raton nosso convidado do nono episódio eu acho muito inteligente e provocativa a proposta do alma masculina de colocar em discussão em reflexão a questão da masculinidade nos dias de hoje nesse momento que vivemos do século XXI eu sinto que na discussão de gênero sobre feminismo machismo a gente tem vozes femininas muito mais atuantes e expressivas pelo menos eu percebo dessa maneira e eu acho que a alma masculina é de certa forma supra essa carência de vozes masculinas trazendo homens com histórias diferentes com percepções diferentes pra enriquecer essa discussão eu acho que são podcasts muito ricos muito interessantes de ouvir não é? e eu espero que essa investigação continue há muito que falar sobre a alma masculina e ainda dá tempo de participar então nos envie um vídeo para o e-mail contato arroba concultura ponto com ponto br contando o que é a alma masculina pra você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida e pra continuar essa conversa visite nosso site lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros além da transcrição do Lugares Comuns o episódio na íntegra e a coluna quinzenal no nosso blog anote aí www.concultura.com.br barra alma masculina continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe a alma masculina nas redes você nos encontra em diversas agregadoras de podcast Spotify Deezer entre outras e no Facebook barra alma masculina podcast e no Twitter e no Instagram arroba alma masculina gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram em especial aos nossos convidados Eduardo Moreira e Ana Canosa e também não posso deixar de agradecer Helvécio Raton Grupo Galpão Roberto Vogel Adriana Corrade Soraya Azevedo e quero mandar um abraço a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube acompanhe as próximas Bom nosso episódio fica por aqui e o Amor Masculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original gravação e mixagem arroba consa01 glaurasantos na identidade visual e arte arroba glaurasantos vitor vieira nas fotos e no registro em vídeo arroba vitor vieira fotografia e eu paulo azevedo na idealização roteiro edição e apresentação arroba paulo azevedo oficial esse podcast é realizado pela concultura e você que nos deu prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado e até o próximo encontro e o próximo encontro